Olá, bem-vindos novamente ao canal Planeta em Discussão. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no planeta. Tema do vídeo de hoje, Xuxa revela intimidades com Ayrton Senna e diz que Pelé tem dupla personalidade. Aproveite e já deixe seu comentário e fale o que vocês acharam desse babados. A ex-apresentadora infantil Xuxa Meneghel revelou segredos dos relacionamentos que teve com Ayrton Senna e Pelé. Em participação no podcast Papagaio Falante de Sérgio Malandro, a rainha dos baixinhos disse que pediu para o piloto, com quem ficou entre 1988 e 1989, colocasse o capacete durante a relação sexual. Quando me relacionei com o Beco, Senna, contei como uma coisa engraçada. Só que na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar meu cabelo, como se fosse uma Xuxa, para cima. Eu falei para ele, você quer ficar com a Xuxa da televisão, com Chuquinha, com bota. Não tem problema. Eu boto a bota, a Chuquinha, e você bota o capacete? Foi para pagar com a mesma moeda. Na hora que ele foi, eu fiz tananã, tananã, tananã. Encantando o tema da vitória, comentou Xuxa, que também falou sobre o namoro com Pelé. Meu coração bateu mais forte. Eu falei. Por que estou fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu? Não era uma coisa certa na minha cabeça. Mas ele insistiu. Pelé mandava flores para minha mãe, conversava com o meu pai. Foi dos 17 aos 23 anos. Foram seis anos. O Pelé realmente tem dupla personalidade. Ele fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei muito pelo Dico. Apelido, que era muito chegado à minha família, era muito divertido. Completou a apresentadora. Aponto agora. Quando tinha essa outra coisa, me deu essa confusão. Às vezes, ele chegava com marca de batom. Ele falava. Essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé. Eu, com pouca idade, não entendia direito isso. Não foi uma tarefa fácil, disse Xuxa. Gostou do vídeo? Aproveite, curta e compartilhe o vídeo. Ative o sininho de notificações para não perder nada do canal.